Governador Valadares, a Polícia Militar registrou um homicídio hoje, quase no fim da tarde. A gente conversa ao vivo novamente com o repórter Miguel Brás. Esse homicídio, Miguel, foi aí próximo de onde você está, né? Exatamente, Saulo. De acordo com as informações, a vítima foi identificada como Vitor Manuel Batista Félix, de 22 anos. De acordo com as informações da polícia, algumas pessoas que estavam trabalhando próximo ao local, escutaram disparos de arma de fogo. Poucos minutos depois, uma viatura passava pela BR-116, então essas pessoas pararam, sinalizaram para a viatura. Quando os policiais desceram, vieram até a margem da rodovia, viram o corpo do rapaz caído em um barranco. Mas não souberam precisar quem teria efetuado os disparos. Como o crime aconteceu às margens de uma rodovia federal, a PRF também esteve no local, fazendo todos os levantamentos, todos os trabalhos que competem ao órgão. O SAMU chegou a ser acionado, mas os profissionais já constataram a morte do rapaz. Então, a perícia da polícia civil também esteve no local, realizou todos os trabalhos de praxe. E o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. Mas, até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação para este crime registrado agora à tarde, aqui na BR-116, próximo à ponte do São Raimundo. Obrigado.